E a pita, Rodolfo Toschi Marques, bola rolando na final do Paranaense 2020. Lopes esbrigou ali, Bissoli ganhou, fez bom passe, Carlos Eduardo aqui do lado esquerdo, quem sabe agora para o primeiro gol. Já pedalou para cima do Rodolfo, levou no pé direito, bateu cruzado, Alex Muralha defendeu, mas saiu mais uma jogada aqui do lado esquerdo mais uma vez. Carlos Eduardo se apresentando para o jogo, levando para o pé direito, tentando a finalização. Lançamento, Igor Jesus, perigoso, bateu cruzado, Santos defendeu, Igor Jesus bateu, Santos, Santos. Fique atento, a gente vai fazer grandes produtos para você da loja Fracão, preços imperdíveis. Olha o Carlos Eduardo, que jogada maravilhosa, o cruzamento, a bola passou por toda a área, a extensão da pequena área foi saindo do lado de lá. Que linda a pedalada, olha o Carlos Eduardo, ele e o Patrick, oh, estava ali, estava aqui, caneta maravilhosa, o cruzamento que não foi perfeito, se ele dá aquela roladinha mais ali. Último lance do primeiro tempo. A bola vem na área, pênalti para o Coritiba. Lá vem ele, o 35 do Coritiba com muitas paradas, pega direito, bateu o canhoto para o gol, gol do Coritiba. Pé canhoto, zagueiro, Sabino. Pode criar um bom lance pela esquerda, para Carlos Eduardo, acelera lá pela ponta, ele contra o Rodolfo, Carlos Eduardo tem habilidade, levou para o pé direito, pode fazer a batida, preferiu o passe. Bissoli, lindo, corte no primeiro lance, sobrou para o Cittadini, ele estava à frente, aí ele não foi no lance. O garoto, o Eddington, aliás, o Abner Vinicius aparecendo ali como meia agora. Fez um bom passe, achou, o Léo de fora da área, bateu para o gol, o Alex Muralha em dois tempos, vem para fazer a defesa. Golou na grande área, fez cruzamento, fechado, Santos, Santos, de novo, espetacular na finalização do Gabriel. Que defesa maravilhosa fez o Santos, importante demais. Que goleiro, Robson cruza, vem Gabriel, Santos. Rodolfo, que defesa, essa queima a roupa, veja de novo, Santos, Santos, sempre, Santos, que defesa. Rodolfo, do lado de esquerdo, boa passagem, levou na linha de fundo, cruzamento, vem na grande área, Rodolfo, escapou dele, pênalti. O árbitro disse que não, vamos ver. A bola ficou para Pedrinho, na entrada da grande área, levou para fazer o passe, bateu na zaga do coxa. Ela volta para o time atleticano, ainda com o Kelvin, abertura para Nicão, aqui do lado direito. Ele para no pé canhoto, devolve para o Kelvin, de primeiro o passe no Wellington, tem boa visão. Enfiou para Pedrinho, devolução, o Wellington trabalhou de novo com o Pedrinho, agora com o Nicão. Pode arriscar, ficou verticiado mesmo assim, Léo Cittadini para o Nicão, pode arrematar para o gol. Mais uma vez, está fechado, camisa número 11, ajeitou, legal, do lado direito. A bola enfiada, Marquinhos, Gabriel, para Pedrinho, dentro da área de calcanhar, o passe bom, na queda do gol. Para fora o Wellington, para fora o Wellington, um elemento surpresa, o Wellington bateu para fora. Que chance, que chance, Marquinhos, Pedrinho, o passe, ó. Que isso, Pedrinho, o Wellington, não foi assim que você treinou, o Wellington. Gramado, a bola dominada pelo time do Furacão, no campo de ataque, vai Vitinho. Ele contra o Patrick, já fez boas jogadas por ali, faz o passe mais atrás. Abner Vinícius, faz cruzamento dentro da grande área, Rodolfo cortou, a bola voltou. É para a Kelvin, de fora da área, batendo para o gol. Gol, 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 gol. Gol, golaço, golaço, golaço de Kelvin. Gol, vem, garoto, destaque. Piado, cacho, foi para o lance, que bomba maravilhosa do camisa. Número 13, você está sem espaço, se não tem como fazer. Vai para esse chute lindo, 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 por todos os ângulos, de todas as formas possíveis, para mostrar esse gol maravilhoso deste jovem talento revelado no CT do Caju, chamado Kelvin. Kelvin, então nem pedia para ele entrar já no início do segundo tempo, que podia ser um diferencial. E ele marca esse lindo, maravilhoso gol em favor da equipe atleticana Kelvin. Número 13, estampado nas costas. 45 de novo, 45 de novo. O Furacão foi à frente e o Kelvin marca um lindo gol. O gol que dá o título paranaense, o tricampeonato paranaense para o time do Furacão. Vai fazer mais um, Nicão, golaço, golaço, golaço. Mais um, mais um, golaço, golaço, Nicão. Estava faltando o Big Nick, estava faltando o Big Nick. Gol! 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 Nicão, Nicão, Nicão é do tricampeão atlético paranaense. Que pintura, Big Nick. Ele pegou de fora da grande área, aproveitou o contra-ataque. E aí, que calma, que tranquilidade, que facilidade de bater na bola. Ele encobriu o Muralha, vai, Muralha, joga a luva, não deu para o goleiro do Curitiba. Nicão, 47, bastaram dois minutos. Dois minutos para o Atlético resolver o jogo. Rapita, Rodolfo, Toschi e Marques. O Atlético é campeão tri, 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 campeão paranaense de futebol. Em dois minutos, tudo resolvido. Alex Muralha não acredita no que está vendo. O jogador do Furacão comemora. Vibram demais, tri, campeão paranaense. Que é alguém espetacular, um lindo, com gol maravilhoso de empate. E o Wellington vai levantar a taça. Já se posicionando por ali, para mostrar o tri, campeonato atleticano. Na contagem dos jogadores, levanta o troféu. O Wellington, capitão atleticano, conquistando mais um título com a camisa do rubro negro paranaense. Atlético, tri, campeão estadual de futebol. É, tri, campeão. É isso que os jogadores festejam por ali. Comemoram, placa vai ao chão. Enfim, a festa desses atletas extraordinários. Durante o início da competição, principalmente com o time alternativo. E nessa reta final, com esse elenco principal, que foi avassalador diante dos adversários. Desde a fase quarta de final, diante do Londrina. Um jogo equilibrado fora de casa. Depois, uma goleada jogando na arena. Outra goleada diante do Cascavel. Venceu o primeiro jogo contra o Coritiba. E hoje, fora de casa. Uma virada histórica. Espetacular. Para se guardar para sempre. Nas memórias. Essa virada atleticana, meus amigos. Que realmente surpreendente e maravilhosa que foi. Essa virada do Atlético. Com esses dois belos gols, assim. Realmente a caráter.